Não parece que nem eu, larga esse negócio de cartão de estrada. Esquece! Isso daí é um presídio. Um papo por um mês. Depois disso você se vira, não dá problema. Música Amém. Se você não sabe o que fazer E não senta só de ver Acabou a grana Acabou o que me deu Hoje eu nunca vou ver A vida é a sua mãe Pode ser só de ver A vida é a sua mãe Pode ser só de ver A vida é a sua mãe Pode ser só de ver A vida é a sua mãe Pode ser só de ver A vida é a sua mãe Pode ser só de ver Pode ser só de ver A vida é a sua mãe Pode ser só de ver Porque eu não sou amorada E já vai acontecer Eu não sei para ela É um cara que não me encontrou Quem está muito amado Hoje eu nunca vou ver O que aconteceu Aí começa aquelas rumas Que o mundo vai cantar Veja só de ver A sua mulher vai se passar Eu não sei para você 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 Mas não sei para você Ela não sei para você Mas não sei para você E pra quem está bom Só pra mais você! Só se fudeu! Caralho! Tá chegando juntos! Só se fudeu! Só se fudeu! Caralho! 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 Vamos até que aаяliê a peça Ela pode ser você mostrada Eu acenderá Sei que aíbe a peça Eu acenderá Eu acenderá Essa mulher pode ser você mostrada Essa mulher pode ser você mostrada Pode ser, pode ser e não um oginho Eu acenderá